E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS Word com essa maquinona aqui na sua tela FA 18C Hornet FA 18C Hornet no DCS Word pessoal dando continuidade aos nossos vídeos de começo de ano que eu acho que já passou eu lembro que eu comecei a fazer esses vídeos em janeiro eu falei vou postar em fevereiro eu acho que já foi para março e se brincar tá em abril nem lembro mais que eu não sei quando eu vou postar esse vídeo mas que até não pessoal esses vídeos que eu tô postando f18 é para mostrar atualização no meu canal eu no começo do ano eu fui ver lá e os vídeos estavam estão desatualizados o pessoal do DCS disse que ia terminar o f18 esse ano vamos ver né eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo a ideia era postar ele em fevereiro mas eu tive de esticar os vídeos porque tinha uma atualização que ia sair em fevereiro então eu tive de segurar um pouquinho pelo que eu vi na atualização na data de hoje não tem muita coisa na verdade não tinha nada a ver pessoalmente eu deve 18 então vou fazer o seguinte o o título do vídeo deve ser qualquer esse vídeo aqui é ela é para que off tá que off no 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 porta-aviões e não super carriê que dele que dele que vai vai mais rápido e é mais rápido aqui é especial não risco e é e agora sim o pai vamos fazer uma decolagem aqui no super carriê com f18 só que o seguinte a aeronave vai estar em rampa eu vou dar uma partida rapidinho aqui e eu não vou seguir muito manual não pessoal é só presente saber o mínimo domínio porque porque eu acho que eu não tô com manual dele aqui agora eu tava só com do f18 eu esqueci de procurar ele aqui mas se vocês quiser deram olhada isso aqui para o seguinte é só para quem usa o carriê né e como vocês sabem comprar a moda daqui no DCS né todo mundo que tem não a coisa tá feia com esse dólar as autor então a gente tem de economizar deixa eu carregar a missão rapidinho aqui pessoal para não conversar muito fiado let's fly vamos voar beleza 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 só um detalhe estamos aqui no porta-aviões então o que não falta aqui no deck é barulho eu ainda quero fazer um vídeo eu acho que eu vou fazer esse mesmo vídeo a noite vou colocar duas aeronaves decolando e eu quero ver qual o efeito luminoso que o pessoal disse que tem agora aqui no super carriê vamos ver né eu vou fazer outro vídeo dessa noite só para ver como é que é mas esse aqui tá aqui agora vamos fazer isso agora de dia Bora lá let's fly ah é como eu falei tá barulho entra aqui isso que é deck de navio pessoal aqui na casinha de menina não a nossa senhora ainda tem um helicóptero salva-vida ali olha lá o manceto a nossa aeronave que leve-se bem aeronave tá calçada né aí ele aí esse helicóptero aqui ele sempre decola quando algum aeronave vai decolar viu vai que dá algum problema ele ia isso aqui é o pessoal salva-vida e vamos começar com arroz com feijão aqui que não a é deixa eu mostrar um negócio antes peraí e aqui peraí ops alt mais c aonde eu tô com mouse aqui ó é onde eu estou na rampa a ideia é sair por aqui e passar por aqui se eu não me engano tem um sinal de roda aqui tô achando que o pessoal manobra aqui a toda vez que eu passo aqui a aeronave tá passando em cima dessa tartaruga aqui eu vou ver se eu consigo fazer sem ela aeronave passar por cima dela mas não tem jeito eu não sei qual é o procedimento aqui então eu vou sair aqui da rampa e vou entrar aqui na catapulta 55 não quatro catapulta quatro capa catapulta quatro para lá alt mais c vão ficar aqui que eu tem de pular lá pra dentro para lá deixa eu ligar rapidinho aqui que esse barulho tá me comandando bateria beleza beleza ap eu não vou fazer nenhum teste aqui não pessoal para andar mais rápido possível e desculpe se eu tô falando alto porque eu tô ouvindo uma barueira no meu ouvido aqui a aeronave o helicópio no avio aqui então se a minha voz estiver alterada aqui é porque tá uma barueira danada para mim aqui não sei pra vocês na hora que o vídeo chegar no youtube aí luzinha verde motor direito mais ou menos 60 aqui no mouse não vou fazer nenhum teste que não mandar mais rápido possível objetivo aqui é só a gente conectar na catapulta ali e decolar ok 30 é eu não tenho nenhum controle nas manete aqui então vai no teclado se não me engano é chip mais rosa voltou direito primeira loja voltou direito deixa eu fechar esse canopi aqui pessoal que espalhão que tá me comandando nossa senhora que aleve desculpa aí pessoal voltou direito deixa eu ligar as telas aqui como eu falei não vou fazer nenhum teste não para a gente ganhar tempo aqui faz de conta que a aeronave está 100% beleza deixa eu ver esse aqui deixa eu colocar esse aqui no máximo esse aqui desliga esse aqui é para baixo estamos no porta aviões esse aqui é no ralph esse aqui também é para baixo esse aqui é o freio não mexo agora motor direito já ligado só dá uma gira aqui peraí sentido horário é isso mesmo? acho que era isso mesmo vou dar um stop aqui vou dar um stop aqui vou virar essa tela aqui deixa eu já estou aqui embaixo e já resolvo esse aqui no porta aviões temos de colocar acho que é 40 vai mouse isso o Hulk não vou mexer não vou isso aqui é pra é a asa dobrada estamos no porta aviões então não tem jeito é asa dobrada mesmo motor direito beleza vamos passar para o motor esquerdo isso aqui é take off pessoal mas eu tenho que ligar a aeronave eu vou fazer outro vídeo vou colocar duas aeronave ali nas duas catapulta para ver qual é a iluminação que esse trem está agora eu vou colocar a noite e colocar duas aeronave ali esses caboclo fica até com lantera na mão acredita? eu ainda nem eu ainda não vi como é que ficou os efeitos de iluminação noturno então vou fazer isso aqui só trocar isso aqui vamos é ligar o radar e colocar sistema de INS carregando vamos dar uma acelerada aqui motor direito ok se não me engano é ALT mais RON motor esquerdo ALT mais RON beleza assento ejetor não mexe não mexe não mexe não mexe não mexe não vou colocar nem tacar porque o objetivo aqui é só decolar pessoal mais espera aí se não me engano é 71 ENTER deixa ele trabalhar ali ok não se preocupar com a APU ela desliga sozinho quando eu desligar eu dou uma trimada aqui beleza beleza só esperar para eu desligar ali pessoal e estamos no mapa do Golfo Pérsico se você olhar para a esquerda é água se você olhar para a direita é água se eu olhar para baixo e para cima é água rapaz do céu eu coloquei o navio numa posição aqui que você não enxerga só água e observa aqui ó dependendo da iluminação como é que a água do lado direito aonde está mais perto tem uma iluminação quando você olha aqui do lado esquerdo lá nos cafundó o trem parece branquinho beleza vamos dar uma trimada para zerar isso aqui coisa rápida ops um dois três um dois três zero beleza vamos colocar no road basicamente basicamente só esperar e terminar aqui pessoal era para ter terminado já não ah foi só falar tá ok agora aqui ó ok vamos parar para a Navy beleza espero que tenha feito certo né nessa pressa toda aqui deixa eu ver se é o meu plano de voo aqui beleza tacã tá tudo ok era x tá certo aí daqui ó vamos colocar já por aí ponte 1 quando a decola já fica mula deixa eu ver ok 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 ah é tem que tirar os calços é F8 F4 remove vamos dar uma olhada lá fora removendo o cal beleza agora é aquele negócio vamos taxiar até a catapulta 4 é na data de hoje esse procedimento não tem nada a ver com rádio não você enfia a cara e reza para ninguém tá pausando hahaha tô brincando pessoal é por isso que eu gosto dessa catapulta aqui ó eu fico de olho para ver se ninguém tá pausando como a missão foi eu que fiz não tem ninguém pausando não pessoal tô brincando peraí sistema de NWS deixa eu colocar mais um aqui H E beleza beleza ela vai manobrar que nem uma criancinha Park and break beleza agora é a peraí tem de trimar peraí quanto que é meu peso 44 16 de 44 a 48 45 48 17 de 49 para cima 19 eu acho que eu tô abaixo de 44 não tem peso nenhum é se você quiser saber o peso da aeronave é lógico se você tá numa missão você já devia saber isso né mas isso aqui é só para catapulta eu vou trimar a aeronave aqui vem menu ah onde está você menu acho que é cheque cheque ah beleza aqui mesmo WT estou abaixo de 40 e 44 estou abaixo de 44 se eu estou abaixo de 44 eu vou colocar o trim em 16 beleza vou trimar aqui tá 12 tem de ir para 16 está 12 vou colocar 16 13 14 15 16 primado em 16 beleza não gosto dessa tela aqui beleza fica assim acho que tá tudo ok a luz de navegação só vou ligar quando eu tiver lá na catapulta bora lá let's fly bem devagarzinho agora pessoal toma cuidado com a manete viu que aquela catapulta é 4 ele haha até dó dos caras quando chega nela beleza devagar e sempre ao pé aí o peão e vão passar em cima do cabo pode e os cabos e é esse esse é os cabos que segura a gente quando a gente posa e que nem pouca coisa não ó rapaz eu não sou de admirar não mas tem que tá bem feita tá aparecendo até o de verdade aqui ó vou tentar passar bem aqui onde eu tô com mãos tentar não eu vou passar ali né a referência ao cabo deixa eu ver se eu consigo passar sem passar em cima das tartarugas ali toda vez que eu passei eu passei em cima e a se os caras da conta filho eu tô o problema que eu tô passando em cima da tartaruga e aí aqui deixa eu pegar essa manobra aqui pessoal e a outro vou conseguir nossa e passou em cima deu a mexidinha passou em cima peraí que eu tenho que fechar a asa e não tá falando nada eu tô nem aí bora lá acho que ele já falou ah lá que que eu falei vamos fechar a asa aqui pessoal no caso abrir né ah lá beleza a asa tá indo pro lugarzinho dela vamos alinhar aqui aqui é devagar não tem jeito aqui não tem ré se você olha lá asa aberta vão travar aqui com estroco viu ó ops aqui não tem jeito de dar ré imagina esse monte de neguinho empurrando a aeronave você vai apagar um mico feio peraí tô tentando alinhar ops agora sim eu acho que tá alinhado devagarzinho devagarzinho eu não tô com pressa eu tô aqui só pra isso mandou parar parei agora eles vão colocar a barra de retenção andanhada lá peraí 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 que ele mandou abaixar o gancho o laos é isso colocar na barra ali ó eu acho que eu tô pra eu tô pra trás demais viu e tomei eu tô pra trás demais aquela barra peraí alt mais c a roda a roda era pra tá aqui ó quando essa barra conecta ela já pega já fica conectado aqui ó o stream tá errado ops opa quase que eu aperto o vídeo vi peraí peraí tá mandando aí pra frente deixa eu chegar aqui pessoal vem devagarzinho e aqui parece que a aeronave tá presa e aí ó e aí ó agora que ela chegou lá você quer ver ali que que eu falei ó e por isso que tá mandando ir pra frente porque a aeronave fica presa se eu sei acelerar demais ela solta vem devagar assim que ela trava sozinha beleza travou travou beleza tá vendo que ela deu uma balangada ah lá conectou deixa eu fazer os testes aqui pessoal tá tudo ok 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 trem beleza ele tá mandando acelerar vamos colocar potência máxima e vamos falar salute potência máxima salute ok 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 tira a mão do manche e deixa o pau quebrar bora lá let's fly vamo rua uhuuu uuhuuu uuhuuu senhora que paulata uuk é isso ai intercolamos nossa senhora viu goods como eu falei tem um procedimento från para fazer a saída aqui, meu. Não é só sair feito da doida, não. Mas eu tenho que pegar o manual do porta-aviões para mostrar para vocês. Como eu tinha que fazer o vídeo nas carreiras que eu esqueci. É isso aí. Estamos no ar. É, bem. Necessa hoje. É, o tacão está funcionando. 5.8. Espera aí. Imagina você decolar e não saber nem onde o navio seu tá. Que vergonha. Está para a direita. TKR, TACAN. Olha lá. Beleza, né? Mané. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Pode dar um joinha. Não gostou? Pode dar um dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. YouTube está naquela fase de cobrar de vocês assinar o canal. Eu estava olhando essa semana no canal do Lock Game. Ele estava falando que os inscritos dele, o YouTube está desinscrevendo. Então, toma cuidado aí, pessoal. Vê se você está inscrito no canal aí. Na verdade, o YouTube faz isso mesmo. Ele não gosta de ouvir, mas ele faz isso mesmo. Você pede para o pessoal se inscrever, depois o YouTube vai lá e, ó, tira. Sabe o que é isso, não? Dinheiro, pessoal. Se o seu canal não tem dinheiro, não está nem aí para você, não. Valeu. Fui! Fui! Fui!